Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o outro vídeo, agora mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez aqui com um vídeo mostrando o rosto aqui, uma espécie de vlogzinho no canal, agora E esse vídeo aqui, galera, é um pouquinho também pra explicar por que não tá tendo um vídeo no canal nesses últimos dias aí, na semana que passou, não teve quase nenhum vídeo, mano Porque, primeiramente, a minha placa mãe deu PT, mano, vai dar PT, vai dar PT, vai dar E deu PT a minha placa mãe, mano, não sei por que motivo, ela parou de funcionar, não tá prestando nada, então não tem como eu fazer nada no PC, mano Já mandei buscar uma placa mãe pela Kabum, cara, agora é só esperar quantos dias vai chegar aqui no Acre, que eu não sei quantos dias vai chegar essa placa mãe aqui no Acre, mano Mas eu espero que chegue rápido, pra nós poder gravar os vídeos de novo e voltar ativo no computador, cara, que eu tô quase sem vida, mano Tô sem PC, então eu tô fazendo nada, mano, tô só indo pra faculdade, casa, faculdade é casa, e não tô usando nada, tá ligado? Nem Facebook, mas eu tô olhando, porque eu tô sem PC, mano E, galera, primeiramente era isso, cara, só queria esclarecer porque tava sem vídeo, mano, porque eu tô sem PC ainda, cara Eu tô usando o PC de um amigo aqui, que ele trouxe aqui pra baixar uns jogos, porque a minha internet é mais rápida Então eu tô aproveitando o PC dele pra me gravar uns videozinhos aqui e vou tentar soltar no canal, mano Muito obrigado, que não, aí, pelo seu PC, cara, zica aqui, PC de 5K, aqui na minha casa aqui, eu tô aproveitando, né, mano E também, galera, sobre o PB, cara, muita gente pergunta sobre o PB, se eu vou parar de jogar PB ou não Na verdade, eu já parei de jogar PB há um tempo, vai, já tá com umas duas semanas que eu não jogo o PB, que nem entro no jogo, mano Então, eu só queria fazer esse vídeo pra esclarecer mesmo, cara, que eu parei com o PB, cara, por um tempo aí Eu não sei quanto tempo, pode ser pra sempre, pode ser por uma semana, um mês, dois meses Mas eu parei com o PB por tempo indeterminado, não sei quando eu vou voltar E, no mais, é isso, galera, só queria mesmo agradecer a todo mundo que tá acompanhando os vídeos no canal Mesmo sem o PB, cara, segue assistindo os vídeos aí de Black Squad, de Zula e dos outros jogos que eu tô postando, cara Muito obrigado por essa força aí no canal, e quem me assiste só pelo PB, cara, muito obrigado também, cara Porque você fortalecia muito os vídeos, e se você quiser parar de assistir o canal Por conta que não vai ter mais vídeo de PB, cara, você pode parar, pode ficar à vontade Mas eu quero muito agradecer a você que assistiu os vídeos de PB e curtiu os vídeos de PB É nóis, tamo junto, muito obrigado, sem nenhum ressentimento com vocês E sem nenhum ressentimento com a comunidade do PB, mano, que é uma comunidade muito foda, velho No mais, é isso, galera, vídeozinho rápido mesmo, só pra esclarecer vocês algumas dúvidas Cara, lembrando, cara, minha conta não está à venda, mano, mas a gente pode negociar, cara Me chama no Facebook aí que a gente pode negociar a minha continha aí, mano Será que a gente negocia? Não sei, mano, pode ser, não pode, né, cara Não pode negociar contra o PB, porque pode tomar ban, né Mas converse comigo no Facebook aí, né, vai que acontece alguma coisa aí A gente negocia e pode alguma coisa acontecer, né, mano Nunca se sabe, né, minha conta tá full itens, cara Muito full itens a minha conta aí no PB, então Quem tiver interesse aí, né, em conhecer minha conta, né Não tô vendendo, cara, tô anunciando quem quer conhecer minha conta aí Manda aí mensagem pra mim no Facebook, eu te respondo, brother E no mais é isso, galera, muito obrigado pra quem tá acompanhando os vídeos no canal Até minha placa 1 chegar, vai ficar sem vídeo Eu vou tentar gravar uns vídeos nesse PC aqui do meu amigo, cara Que é o PC do que? Não, aí eu vou tentar gravar uns vídeos aqui Pra soltar no canal Não sei se vou conseguir, porque eu tenho que baixar o Sonny Vegas Tenho que baixar o Ash também E não sei se vai dar certo aqui E, galera, vou mostrar o PC dele pra vocês, cara O PC dele é muito zica, mano Galera, se liga no PC do meu Brody, velho É um PC da... Ó, o gabinetezão da Raze, mano Gabinetezão da Raze, zica do baile Ó o PC aqui, ó Todo cheio do... Mano, o PC é zica, velho O PC de 5kzã, moleque O PC do moleque é zica E eu tô aproveitando aí e jogando aqui um... Tô jogando um pub, velho A 60fps, mano Que é um pub, velho Um Buttergrounds, velho A 60fps, mano É uma delícia Então, no mais é isso, cara Muito obrigado Do quem tá seguindo e acompanhando o canal Cara, quem continua assistindo o canal aí mesmo Sem PB, cara É nóis Tamo junto Muito obrigado Valeu, fui lembrado Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tamo junto sempre Caralho É nóis Bom dia do Acriano Valeu, clã Bom dia do Acriano